Sete horas e doze minutos, sete e doze, a gente fala agora sobre saúde, sobre a UPA. Porque a Secretaria Municipal de Saúde implementou um sistema de atendimento na UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, o Tele UPA, gente, que tem auxiliado para desafogar o atendimento nas unidades de saúde. O atendimento, ele é online e visa reduzir as filas, inclusive na UPA. Vamos acompanhar a reportagem da Letícia Guimarães. O sistema de atendimento online da Unidade de Pronto Atendimento, o Tele UPA, é uma extensão da telemedicina que vem sendo aplicada em Três Lagoas. Com dois meses de funcionamento e uma média de 40 atendimentos diários, já é perceptível a diminuição nas filas de espera. A coordenadora da unidade, Lilian Cozara, destaca que a nova ferramenta tem auxiliado a priorização dos atendimentos urgentes. A gente tem uma média aí, alguns dias mais, alguns dias menos. Alguns dias a gente tem média de 40 pacientes ao dia e os dias mais cheios chega a 70 pacientes por dia. Por que a Secretaria Municipal de Saúde fez isso? Para você diminuir a fila no atendimento, dar qualidade de assistência dentro da UPA, fazer com que as pessoas tenham facilidade para chegar. Como a UPA fica num bairro mais afastado, então, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de chegar até a UPA. Então, o objetivo é facilitar o acesso, diminuir o tempo de espera do paciente na UPA e dar mais atenção para os pacientes que são o público da UPA, que é urgência e emergência. O sistema de atendimento online iniciou em 9 de setembro deste ano e já realizou mais de 1.500 consultas. A população pode ter acesso ao programa por meio de um QR Code ou ligar para o número 67992528134. No entanto, são aceitos somente casos leves. O público-alvo são os pacientes de pequena complexidade. O que a gente costuma dizer que são os pacientes que são classificados azul e verde aqui na porta da UPA. São aqueles pacientes que estão com queixas menos graves, que não precisam daquela avaliação direta do médico presencial. Então, é aquela pessoa que está reclamando de uma dor de cabeça, um espirro, uma dorzinha de garganta. O tipo de doença simples que leva o paciente a procurar o médico, mas não é uma coisa que tem gravidade. Segundo um relatório emitido pelo sistema, a fila de espera possui tempo médio de 18 minutos. E as consultas possuem duração de em torno de 9 minutos. Desta forma, o médico analisa se o paciente se enquadra para atendimento online ou se deve ser presencial. O objetivo é que a gente dá a melhor qualidade para o paciente da urgência e emergência. Então, aquele paciente que ele vinha na UPA de forma desnecessária, que é o de baixa complexidade, que é o paciente do postinho de saúde, que tinha que marcar a consulta, hoje ele tem mais uma modalidade. A UPA atende mais de 450 pacientes por dia. E as consultas virtuais com clínicos gerais credenciados preveem uma redução nas filas de espera da unidade.